de Epicuro. Lucrécio é bastante fiel, bastante rígido na demonstração e na sistematização da doutrina e da filosofia epicurista, tal como exposta por Epicuro. Então, nesse lado, digamos, didático, a vertente didática do poema, ela é bastante, você vê ali um comprometimento bastante estrito de discípulo para mestre. Então, ele segue rigorosamente os passos de demonstração da filosofia e física epicurista. Mas isso não é tudo. Eu acho que ele tinha consciência total, eu acredito que ele tinha consciência, e aí a gente parte para a questão de que não adianta, não é possível entender um texto só pela intenção ou pelo contexto interno, mas a recepção já informa o texto. Então, a partir do momento em que ele sabia que estava transpondo aqueles ensinamentos do latim, do grego para o latim, e estava consciente de que era um público diverso, ele sabia que estava sendo já, digamos assim, que já estava se separando de Epicuro sim. e eu acho que para ele não era um problema. Assim, não vejo isso como um problema. Não vejo isso como um problema. Não vejo isso como um problema. Então, você não precisa de tradução. Ok, obrigado. Nós temos tempo para uma última pergunta, eu acho. Ou comentar. Alguma pergunta ou comentário? É a última. Então... Ok. Em que caso, eu acho que nós devemos agradecer a Maria, muito bem-vindo, por agradecer para o trabalho. E nós devemos agora para a final contribuição do dia, que, bem, normalmente, no plano de tudo, foi entregado pelo nosso amigo David Valerio Gaia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não pode estar conosco hoje, e que tem entrado a sua colega Renate com o trabalho de ler o seu papel sobre Cicero em Cipra, Poderes Publicos e Resolución de Conflitos. Renate, você vai só ler isso, não é? E, então, eu não acho que vamos ter uma discussão, se o David não está conosco. Então, muito obrigada por acreditarem fazer isso para o David e para todos nós. Mais para você, Renate. Obrigada. Bem. Boa tarde a todos. Então, vamos à leitura do texto do David Gaia. Ele, primeiro, faz uns agradecimentos. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar os organizadores do coloquio, a professora Cláudia Beltrão e professor Federico Sant'Angelo, pela escolha do tema. Acredito que seja a primeira vez que temos um coloquio específico em torno de Cicero no âmbito da Faculdade de História no Brasil. A delicadeza da escolha e a forma primorosa como o coloquio foi organizado nesse contexto de crise política no qual vivemos, são em si provas de resistência à crise republicana na qual nós, brasileiros, estamos envolvidos. Gostaria de expressar meus mais sinceros agradecimentos à professora Cláudia Beltrão, nossa, vamos afastar um pouquinho, por ter me concedido a honra de falar sobre Cicero num coloquio realizado com tantos especialistas renomados do orador. É uma honra muito grande e, apesar de não ser um especialista de Cicero, espero conseguir contribuir, mesmo que minimamente, para que conheçamos o Cicero, governador de província. Em segundo lugar, peço desculpas por não estar presente. Tive um problema de saúde, por questões médicas, não pude comparecer. Sinto muito. A introdução geral. Vamos abordar neste texto um tema muito conhecido dos historiadores da economia e finanças, mas nem sempre conhecido pelos estudiosos do Cicero, filósofo e orador. Trataremos de um Cicero mais pragmático, um Cicero como governador de uma província que há muito tempo sofria com os excessos da burocracia romana, tanto ligados aos publicanos quanto aos homens de negócios italianos que se fixavam no Oriente Helênico para fazer riqueza rápida para si e para os ricos senadores equestres. Nosso texto terá como personagens principais de um lado, Cicero Iático, de outro, Escaptio Matinho e o senador romano, Marco Júnior Brutus e os representantes da cidade de Salamina. Não conhecemos os nomes destes. Tudo se passa na província de Cilícia entre 56 e 50 a.C., mais especificamente numa cidade da ilha de Chipre, que se chamava Salamina. Antes de entrarmos no tema, vamos apresentar rapidamente algumas informações sobre a Cilícia e o porquê de Cícero ter se tornado governador daquela região. Pedimos desculpas pelo caráter geral dessas informações, mas nós as apresentamos somente para ajudar na compreensão do quadro geral dos problemas relatados. A Cilícia era uma região muito próspera e também muito problemática, com históricos de revoltas face aos abusos dos publicanos em toda a região da Ásia Menor. Foi anexada ao território romano por Pompeu, depois da vitória na Terceira Guerra contra Mitrídades, em 68 a.C. Em 64, foi organizada por Pompeu e a capital escolhida foi Tarso, onde morava o governador. Em 58 a.C., a ilha de Chipre, retirada do poder do Egito Ptolomaico, foi anexada à província. A partir desse momento, a província cobria boa parte da costa sul da península da Anatólia, ia da Panfilha até a Cilícia Campestre. Em 51 a.C., Cícero foi nomeado pro cônsul da Cilícia. Seu predecessor era Apio Cláudio. A província continha oito fora e Chipre era um deles. Na ilha, uma das cidades mais importantes era Salamina. E esta tinha dois patronos, Catão e Bruto, escolhidos em 58 a.C. O pró-consulado de Cícero, na Sicília, é muito famoso para todos nós, pois durante todo o seu governo, entre 51 e 50, ele se comunicou com seus amigos, sobretudo o ático, por meio de cartas. Estas cartas nos oferecem, com riqueza de detalhes, informações sobre os problemas administrativos da província. Neste texto, o problema que mais nos interessa é um grande embate político-financeiro, que podemos caracterizar como uma trágica novela da vida real, que se deu na cidade de Salamina. Com isso, pretendemos analisar a postura de Cícero diante de um problema espinhoso, já que em suas cartas ele nos mostra seu caráter como governador. Obviamente que só teremos tempo de abordar um aspecto da administração ciceroniana, mas seria de suma importância estudar os detalhes, em detalhes, perdão, o governo de Cícero, na província como um todo, levando em consideração as relações de poder ligadas ao clientelismo e patronato dentro de uma perspectiva social, política e econômica. O item, o trágico enredo dos cipriotas. É uma história muito triste, vocês vão ver. Cícero começa a sua narrativa ático na carta 5 e não cessa de se auto-elogiar. Ele diz que nunca viu as cidades tão maravilhadas como durante o seu governo. Tão boa é a sua administração que as pessoas querem presenteá-lo de todas as formas, mas, como ele se julga um governador muito honesto, proibiu a pulso firme que as cidades lhe oferecessem estátuas, santuários e outras grandes honras, pois o seu objetivo não era criar problemas financeiros para elas. Efetivamente, ele ajudou as cidades ao deixar de receber as remunerações pagas ao governador. No entanto, Cícero exagera se auto-elogiando, ao ponto dele mesmo reconhecer e dizer que espera que ático não se aborreça com o auto-reconhecimento de seus próprios méritos. No âmbito do discurso, vemos um Cícero extremamente interessado pelo bem público e orgulhoso pelo seu trabalho. Vemos um político honesto que luta por causas justas e pelo bem da silícia. Efetivamente, ele abriu a mão do tributo que era pago ao governador. E isso ajudou os habitantes da província. As cartas analisadas foram escritas entre os dias 19 de dezembro de 1951 e 7 de maio de 1950. Na tentativa de resolver os problemas políticos e econômicos da região, Cícero enviou inúmeras cartas. Algumas aos príncipes, como Dejótaro e Ario Barzani, ambos devedores de Bruto e Pompeu, outros aos governadores das províncias vizinhas e também aos seus amigos, sobretudo a Ático. Nessas cartas, ele apresenta com detalhes as condições da província. Em coro único, os historiadores defendem que o último século da República é o mais rico para o estudo das relações financeiras. Sim, é verdade. Mas não seria tão rico se não fosse a correspondência ciceroniana. Não acredito que a riqueza das informações seja uma característica do século em si, mas é devido à riqueza do epistolário ciceroniano que nós o conhecemos bem. Cícero escreveu entre 19 de dezembro e 5 de janeiro, que teve que resolver o difícil conflito entre os grandes negociantes italianos, Emis Captio e P. Matinho, com os habitantes da cidade de Salamina. Agora começa o problema. Vamos lá. A princípio, não parecia algo tão grande, mas a sua amplitude foi se revelando pouco a pouco, e é isso que veremos nesse texto. O conflito foi narrado por Cícero em algumas cartas a Ático. No entanto, o problema começou bem antes de Cícero chegar à província da Cilícia, e suas origens são encontradas no ano 58. Em 58 a.C., depois que Chipre foi anexada à província da Cilícia, dois senadores romanos se tornaram patronos da cidade de Salamina, Bruto e Catão. Os habitantes começaram a se sentir protegidos, tendo dois fortes representantes dos interesses da cidade no Senado romano. Durante o primeiro problema financeiro, os salaminianos foram a Roma pedir um empréstimo de dinheiro aos patronos. Contudo, uma lei que datava de 67 a.C., chamada Lex Gabinia de Versura Romea Provencialibus non faquienta, proibia que os romanos emprestassem dinheiro às embaixadas estrangeiras. Isso porque já havia um longo histórico de excessos. A lei impusera aos magistrados jurídicos de não reconhecer a validade relativa do sinigrafe. Portanto, o empréstimo não foi realizado. Obrigada. Em Chipre, havia dois personagens que poderiam resolver a aflição da cidade de Salamina. Eram os negotiatores, Escaptio e Matinho. Eles detinham um grande impédium, capital destinado ao empréstimo de dinheiro. Os salaminianos, no ano 56 a.C., ignoramos o mês, tomaram emprestado um grande montante de dinheiro, em torno de 50 a 60 talentos, possivelmente para pagar impostos devidos à cidade, mas não temos certeza. Como fizeram isso se a Lex Gabinia proibia? Os negotiatores conseguiram dois senados consulta, que deram validade a este empréstimo, contornando então a Lex Gabinia. Parece um pouco estranho que o Senado tenha passado por cima de uma lei para privilegiar dois credores desconhecidos, mas já veremos os verdadeiros interesses por trás disso. A partir de 56 a.C., o empréstimo foi feito e era válido. Nessa época, a Silícia era governada por Públio Cornélio Lentulo Spinter, de 56 a 53 a.C. Ao que parece, foi um bom governador, e não tentou explorar a província para o seu enriquecimento pessoal. Mas nessa época, o problema ainda não havia estourado. O empréstimo do salaminiano, sim, era válido. Mas os pátres devem ter ignorado a taxa de juros extremamente usurária para a época, e sobretudo para os costumes regionais daquela província. O legítimos modus usurarum, que é o limite de taxa de juros fixada por lei daquela região, já tinha sido discutido há pouco tempo na província vizinha por lúculo, e era de 12% ao ano. De qualquer modo, o empréstimo foi realizado, acreditem, nos duríssimos 48% de juros ao ano, de perpétuo fenórem, juros simples, pelo menos isso. Por óbvio, diante de uma taxa de juros tão excessiva, foi difícil pagar a dívida. No início, os salaminianos pagaram somente os juros. Depois, eles renovaram o contrato de empréstimos, mas não conseguiram mais pagar. Por volta de 53 a.C., o governador já não era Spinter, mas sim Apio Cláudio Pucro. Quem era Apio Cláudio Pucro? Era o sogro de Bruto e de Quineu, filho de Pompeu. Seu governo foi marcado pela desordem, autoritarismo, corrupção e, sobretudo, em Salamina, Cláudio protegeu os negotiatóis, Escáptio e Matinho. Concedeu o título, vejam só, de prefectos a Matinho e a cavalaria para que ele reprimisse os devedores. Nesse sentido, Escáptio sitiou a bulé da cidade e cinco senadores morreram de fome dentro. Os salaminianos não tinham a quantia exigida pelos negotiatores para saudar a dívida, e a repressão continuou. Antes mesmo de chegar a Salamina, Cícero já sabia do problema, pois em Éfeso, embaixadores de Salamina anunciaram o sítio da bulé pelos negotiatores e informaram que os salaminianos estavam sendo maltratados por Escáptio com o aval de Cláudio. No entanto, quando Cícero saiu de Roma para Cilícia, Bruto recomendou fortemente seus dois familiares, Escáptio e Matinho, que tinham negócios na cidade. Quando Cícero chegou na Cilícia, Escáptio, o recomendado de Bruto, foi ao seu encontro para pedir apoio. Cícero lhe prometeu, por consideração a Bruto, que faria com que os salaminianos pagassem a dívida. Como se não bastasse pedir o apoio de Cícero, Escáptio também solicitou a prefeitura de Salamina, como obtivera junto a Apio Cláudio. Cícero foi categórico ao dizer jamais daria a prefeitura a um negotiatório. Uma prefeitura significava delegar um império a alguém, e isso não podia ser feito para que o negócio privado fosse resolvido com a estrutura pública. Antes de se tornar governador da província, Cícero já havia decidido de não conceder a prefeitura a qualquer negotiatório. Diante do conflito, tão logo pôde, Cícero convidou as duas partes, credores e devedores, para resolvê-lo no final de 51 a.C. A reunião se deu em Tarso, capital da província. Nessa altura, os salaminianos conseguiram economizar um dinheiro graças à grande liberalidade de Cícero, narrada por ele mesmo, de não cobrar o vectigal pretório e a contribuição paga em dinheiro ao governador da província, como o próprio Cícero mencionou no início da Carta 5 a Ático, apresentada no início desse texto. Fazia parte da tarefa do governador da província resolver os conflitos políticos e financeiros. Por isso, Cícero não deixou de tentar resolver esse conflito. Na reunião com devedores e credores, Cícero copiou uma prática romana que já tinha sido instaurada na província vizinha por lúculo e que também, no ano 51, tinha sido aplicada em Roma pelo Senado, relativa à limitação das taxas de juros ao teto de 12%. Cícero admitiu no seu edito, diferentemente do de lúculo e do de Roma, a taxa de 12% com anotocismo aniversário, ou seja, juros compostos. Anotocos, em grego, significa juros sobre juros. Os romanos também utilizavam a expressão usura usuraru para definir um juro composto. Com o edito de Cícero limitando as taxas a 12%, a taxa 48% de juros deveria ser questionada. Assim, a cidade de Salamina teria sua dívida recalculada, pois, de 1956 até o final de 1951, o montante devido já era muito superior ao montante que foi tomado e emprestado no início do contrato. Os salaminianos recalcularam a dívida e, a partir do novo edito de Cícero, passaram a dever... Olha, restou 50, 60. Agora estavam devendo 106 talentos. No entanto, Escáptio foi firme ao exigir 200 talentos. Não podemos esquecer que cada talento valia em torno de 26 a 32 quilos de ouro. Portanto, 200 talentos eram equivalentes a 1 milhão e 200 mil dracnas. Uma quantia consideravelmente alta para o mundo antigo e, aliás, também hoje. A diferença exorbitante do cálculo da dívida residia na forma de empregar a taxa de juros. Só os salaminianos foram respeitosos ao edito ciceroniano, mas os negotiatores se negaram em aceitá-lo. Cícero ficou ao lado dos salaminianos, como havia de ser, pois não poderia ir contra o seu próprio edito. Escáptio e Martínio não aceitaram o recálculo da dívida. Eles foram vorazes em afrontar o edito de Cícero, pois poderiam deixar daquela forma e esperar um outro governador para tentar resolver o caso. Todos sabiam que o novo governador seria Paulo Séstio, muito mais solícito às demandas dos negotiatores do que o próprio Cícero. Cícero perguntou se Escáptio preferia uma boa dívida recebida a 12% ou uma dívida ruim, possivelmente perdida a 48%. Ele não aceitou. Contudo, logo depois da reunião, aí é que mora o perigo. Escáptio tinha, literalmente, uma carta na manga. A carta era de Bruto, o famoso senador romano e patrono da cidade de Salamina. A partir da leitura da carta, Cícero soube que os malfeitores, que eram oficialmente credores, na realidade, não eram credores oficiais da dívida. Eram unicamente os intermediários, testas de ferro de um rico e poderoso romano que exercia uma grande influência sobre Cícero. Quem é? Bruto. Na carta, Bruto se declarava o verdadeiro credor de Salamina e pedia para que Cícero protegesse os seus familiares. Também pedia ajuda de Cícero, porque assumiu todos os riscos da transação. Cícero ficou muito assustado. Prático, por sua vez, também ficou surpreso ao saber que o credor era bruto. E essas informações aparecem na carta 6157, escrita entre os dias 20 e 21 de fevereiro. A partir do momento que Cícero soube quem era o verdadeiro credor, ele ponderou que não foi suficientemente forte para dar à cidade uma chance de diminuir sua dívida. Depois da descoberta assustadora, ele recuou diante do seu próprio dito, nem permitiu ao salaminiano pagarem dívida em juízo. Ou seja, Cícero poderia ter permitido à cidade depositar o dinheiro no templo para que não sofresse perseguição judicial, pois o depósito no templo impediria a renovação dos juros. Os templos eram utilizados como local para se deixar o dinheiro em segurança até que as partes pudessem se atender. Os templos, nessa época, também emprestavam e tomavam o dinheiro emprestado. Os templos têm um papel de destaque dentro das relações financeiras do mundo helénico na época romana. Sabemos que tanto Cláudio quanto Cícero deveriam, na Cilícia, cada um, no seu tempo, cuidar dos investimentos de Pompeu e Bruto. O rei Ariobarzani era devedor dos dois. Pompeu e Bruto aconselharam Cícero quanto a investimentos na Sicília. Os investimentos de Bruto com Salamina, porém, eram tão miseráveis que ele não disse nada a Cícero. Este só descobriu, bem mais tarde, com a carta. Cícero representava nesse livro o interesse de seus empregados. Ele lamentou na Cártico, apresentando sua chateação, mas não fez nada de excelente. Ele se esforçou para resolver os problemas com os publicanos como antes fizeram o público. Entanto, depois disso, voltava para Roma, após o seu papel com a regra Iguata de Pompeu e Bruto. Diante da certeza quanto a identidade do creme, uma pedra foi colocada no caso. A turma dos 14 de Bruto. O governador Paulo Sérgio era o íntimo de Bruto. E a senhora que Cícero agitava na regra Iguata de Bruto, na Silícia, não sabendo qual foi o texto final. Só tem um susto do nosso valor de Cícero. Palavras de Cícero. Relacionamento. Palavras de Cícero. . . . . A Câmara da Ásia 2 se preocupou em organizar a província da Ásia, que era vizinha da Cilice, encontrando uma grande crise financeira provocada pela presença dos cães. E, então, os cães republicanos, e, então, o de um senador de desenvolvimento na Câmara da 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 Câmara. A Câmara da 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 Câm Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom dia. Obrigado.